Olá pessoal, sejam muito bem-vindos! É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a professora Márcia Cristina e estou aqui trabalhando matemática. Quem me conhece? Matemática com a professora Márcia. E o tema de hoje é muito fácil, né? Fácil até demais. Olha lá, gente, medidas de tempo, né? Olha lá, minha mesa como está aqui, ó, colorida com os nossos relógios. Então vamos lá e aqui, ó, juntinho comigo está o nosso querido intérprete de Libras. Quem é? Você já sabe o nome dele? É o nosso querido Clisma. Seja muito bem-vindo, Clisma, fazendo essa aula aí, ó, muito mais inclusiva pra você. E além de mim e do Clisma, está ela. Quem é? Aquela maravilhosa, linda professora Sinara. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, professora Márcia. Bem-vinda aos nossos estudantes também, que já estão aqui do set, participando. Olha, eles já estão colocando aqui, bom dia, tia Márcia. Tia, olha, soma de tia, aquele árbitro que a gente tinha na escola. Tudo bem. Aí tem matemática. Bom dia a todos. Então, dona, até bom dia pro Clisma também, tá, Clisma? Bom dia aí pra você. Que maravilha. E aí, ó, eu trouxe aí pra gente se deliciar com isto aqui. Olha lá, minha gente. Cadê? Vixe Maria. Um negócio enganchou, pessoal? Chegou! Olha aí, essa produção é maravilhosa. Não deixa eu pagar mico aqui sozinha, não, minha gente. E olha só, aí nós temos aí um poema de milícias de morais e tem tudo a ver com a nossa aula, né? Olha o tema, gente. O relógio. Se eu estou trabalhando medidas de tempo, eu trouxe o quê? Olha lá, o relógio. Vamos embora? Vamos recitar comigo aqui. Vamos lá? Olha lá. Passa tempo, tic-tac. Tic-tac, passa a hora. Chega logo, tic-tac. Tic-tac e vai embora. Passa tempo, bem depressa. Não atrasa, não demora, que já estou muito cansado. Já perdi toda alegria de fazer meu tic-tac. Dia e noite, noite e dia. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Então, olha só, o nosso Vinícius de Moraes trouxe aí esse poema que tem tudo a ver com a nossa aula, né? Porque, ó, quem é que faz tic-tac é o nosso relógio. Mas aí eu tenho uma perguntinha pra vocês. Olha a pergunta. Além do relógio, qual outro instrumento você conhece que serve para medir o tempo pessoal? Será que apenas o relógio mede o tempo? Ou vocês têm aí outras alternativas pra mim? Vai dizendo, porque se chegar aí no chat, a professora Sinara já me fala. E aí? Será que é só o relógio que mede o nosso tempo? Ou vocês têm outra ideia? Outras ideias? E aí? Estão lembrados? Não, eu vou ter que dizer pra vocês. Não acredito. Bate palma, chama essa coragem que é que tá acontecendo. Estão com aí falta de coragem pra digitar? Não, olha que eu não gosto não. Levanta, se tá com preguicinha, levanta. Vamos, senta aí. É melhor levantar, porque aí você já vai digitando aí, né? No chat, pra você ficar já com a coragem. Vamos, traz essa coragem que eu quero participação. Como é que é? Só tem relógio, vocês não sabem mais, não é? Não acredito nisso, não. Vou ter que dizer. Vamos embora. Ah, estão achando que é só o relógio que mede o tempo, né? Então, vamos lembrar de outros instrumentos que servem pra medir o tempo. Sim, senhor! Vamos lá! Olha só, minha gente. A primeira que eu trouxe, o primeiro instrumento que eu trouxe foi o quê? Ampulheta, esqueceram, né? Esqueceram da ampulheta, eu trouxe até uma mini aqui, ó. Estão vendo? Essa mini aqui tem aqui, ó, uma areinha dentro. Quando a gente vira, essa, por exemplo, ela mede o tempo de 3 minutos. Então, a ampulheta pode ter... Tem ampulhetas grandes que podem medir o tempo no dia inteiro, ou seja, 24 horas. Tem umas que medem apenas 1 minuto. Essa aqui, ela tem 3 minutinhos, tá certo? E ela serve pra medir o tempo, além dos relógios, né, minha gente? Aqui eu trouxe, ó, um relógio. Inclusive, esse relógio mede os minutos, mede as horas depois de meio-dia. Esse relógio aqui é bem, olha só, esse relógio aqui é bem, como é, tem todas as informações, né? Sempre de 5 em 5 minutos. Tem os números que sempre tem no relógio, essa parte azul, ó, do 1 até o numeral 12. Mede as horas nessa parte vermelha. Depois de 12 horas, ó, 1 hora da tarde é 13, aí 14, 15, até 24 horas, que é o dia inteiro. Então, pra vocês observarem. E além disso aí, minha gente, nós temos também o quê? Olha aí, o calendário. Inclusive, eu trouxe aqui, né, além da tela, eu trouxe também um calendário. Quem nunca viu esse calendário? Até aí na escola de vocês, né? Olha lá o calendário do nosso ano letivo, dividido nos meses. Temos aqui, ó, 12, os 12 meses do ano. Tem, é, todos os meses são divididos em semanas, né? Cada semana tem 7 dias, ou seja, do domingo, né? Que é o primeiro dia da semana até o sábado. Então, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, que é o último dia da semana. E aí nós temos, ó, dia, né, o mês, o ano. Ele informa também o ano. Quando nós pegamos um calendário, nós temos também o ano daquele calendário importante, né? Imagina aí a gente com qualquer calendário. Se não tivesse o ano, a gente mostrando, olhando uma coisa aí que não é a real. Então, gente, todos esses instrumentos servem para medir o tempo. E uma informação que a gente deve se ligar. Olha aí na informação, nós temos o quê? Um ano, né? O calendário, por exemplo, traz o ano. Mas o ano, a gente precisa saber que para cálculo, apesar do ano ter 365 dias ou 366, né? Quando aumenta um dia ali naquele fevereiro, né? O ano bissexto. Porém, a gente, para cálculo, isso aqui é para cálculo, a gente sempre fala que o ano tem 365 dias. Aí nós temos outras informações que vocês precisam se ligar. Olha lá. O mês também, para cálculo, tem 30 dias. Por que a senhora está dizendo isso, professora Márcia? Porque quando a gente pega o calendário, a gente vê que os meses têm aquela variação, né? Por exemplo, fevereiro pode ter 28 ou 29 dias e os outros meses, 30 ou 31 dias. Mas quando a gente está falando de mês e a gente está pensando em cálculo, a gente sempre calcula o mês como 30 dias. Para facilitar, tá bom? Então, só a dica para vocês. Então, o mês tem 30 dias. Outras informações que vocês precisam se ligar. Que uma semana tem 7 dias, como eu já falei. Um dia tem o quê, minha gente? 24 horas. Por isso que eu mostrei aqui, ó, nesse relógio. Esse relógio aqui, ó, essa parte vermelha. Se vocês observarem, ele pega o quê? Ele está mostrando as horas depois do meio-dia. Porque a gente sempre fala, uma hora da tarde. Mas, na verdade, seriam o quê? 13 horas. E esse relógio traz, estão vendo aqui, ó. 13 está aqui, equivalente. Porque depois do 12, 13 horas. Então, 13 horas é uma hora da tarde. 14 horas, duas horas da tarde. Até as 12 horas finais, depois do horário da tarde, que dá um total de 24 horas. Então, um dia tem 24 horas. Vamos ver outras informações aí, que a gente precisa se ligar. Olha lá. Uma hora tem 60 minutos. Ou seja, olha pra aqui. Se eu tenho esse relógio, toda vez que o ponteiro pequeno está aqui no 12, né? E o maiorzinho está marcando no outro, no número. Então, eu tenho o quê? A hora... Esse ponteiro está me deixando aqui na mão. Eu não gosto disso, não. Viu, ponteiro? Então, aqui, olha, minha gente, está sendo a hora exata. Vou afastar pra que vocês vejam. Está aqui, ó. No 2. Então, é a hora exata. Porém, quando esse ponteiro faz uma volta aqui, que é o ponteiro dos minutos, quando ele faz essa volta aqui total, aí esse ponteirinho vai mudar aqui, ó, pro 1, aí a gente passou 60 minutos. Esse meu relógio não tem o terceiro ponteiro, mas provavelmente, se vocês tiverem um relógio com ponteiro na casa de vocês, vocês, alguns, têm o terceiro ponteiro, que é o ponteiro dos segundos. Pra vocês verificarem que quando eu tenho esse ponteirinho aqui, no caso, rosa, que esse ponteirinho maior, que ele gira, quando ele gira aqui, ó, certo? O 1 minuto passou-se 60 segundos. Olha só. Então, a gente tem que se ligar que uma volta daquele ponteiro, do ponteirinho maior, sem ser aquele bem rápido, eu, uma volta dele que significa 1 minuto, eu tive 60 segundos que é aquele ponteirinho assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Aquele 60 segundos, mais rapidinho, só significa 1 minuto. Vocês têm que se ligar aí nessas medidas de tempo. Aí, agora que vocês já se ligaram, vamos embora trabalhar, porque eu gosto que vocês aí, ó, trabalhem, vocês pensem, porque a gente, matemática é assim, a gente só aprende pensando e respondendo. Então, aí, vamos lá para a primeira questão que eu trouxe para vocês. Vocês estão vendo aí uma menina toda maravilhosa aí, com o bracinho levantado, que ela está muito feliz hoje, né, minha gente? Porque para ela chegou o quê? Fim de semana e ela está dizendo, oba, minha gente, eu gosto também, eu sou assim, viu? Então, ela está aí, ó, oba, final de semana. Aí, eu tenho uma perguntinha para você. Olha só a pergunta que tem. Qual alternativa indica o primeiro dia e o último dia da semana? Será que vocês sabem? Inclusive, eu já citei aqui quem estava ligadinho, deve lembrar qual foi o primeiro e o último dia da semana. E aí, será que é essa letra A? Será que o primeiro e o último dia da semana é domingo e segunda-feira? Será que é a letra B, quarta e quinta-feira? Ou será que é a letra C, sábado e domingo? Já responderam aqui, viu, professora Márcia? Botaram aqui a letra C. A letra C? Então, vamos ver se é a letra C. Isso é maravilhoso, minha gente. Pois é, né? Tem gente que pensa que a segunda-feira... Olha para isso. Já tem gente que bateu no pau ali, professora Márcia. Pois é, que maravilha, né? Eita, que é bom demais, minha gente. Domingo é o primeiro dia da semana e se domingo é o primeiro dia da semana, o último é o sábado. Olha aí vocês ligadinho no calendário e aí o próximo problema diz o seguinte, olha aí o ônibus de viagem que está preparado para pegar a gente, para a gente viajar e diz o seguinte, em uma viagem de 10 horas, se liga aí, pega o lápis, pega tudo para anotar, em uma viagem de 10 horas, o motorista faz 4 paradas, viu? Porque, afinal de contas, ele precisa descansar um pouquinho. Cada uma de 15 minutos. Conta aí, minha gente, se você é bom de relógio, vai contando. O motorista vai fazer uma viagem de 10 horas e ele faz 4 paradas nessa viagem. Qual, sim, as paradas de 15 minutos. Aí eu quero perguntar para vocês, qual o tempo em horas, em horas, viu? Eu não quero em minutos, não. Será que você se liga? Eu quero em horas a resposta. Qual o tempo em horas que o motorista utiliza para as suas paradas? Aham, será que você está ligado se ele faz 4 paradas? 4 paradas de 15 minutos. Conta aí, 15, mais 15, mais 15, mais 15. Inclusive, você pode fazer uma multiplicação, porque eu já ensinei. 4 vezes o 15. Quanto é que dá? Já calculou, mas a resposta aí é em minutos, né? Mas eu não quero a resposta em minutos, não. Eu quero saber essa quantidade de minutos. Representa o quê? Uma hora? Representa duas horas? Ou representam três horas em quarto ano? Professora Márcia, eu acho que eles estão com probleminha assim na hora de contar. Porque eles botaram aqui... O Luiz e a Ana estão insistindo na letra C. Agora a Ana mudou para a letra A. Ah, já estão mudando, né? Já estão pensando melhor? Eu gosto assim, porque veja só, gente. Eu mostrei para vocês o seguinte, que quando a gente tem aqui, ó... Se eu tenho aqui, ó... Vou mostrar aqui para vocês. 15, ó... 15 daqui para aqui é 15. Ainda está mostrando, inclusive, ó... 15, né? A primeira parada, ó... 15 minutos. A segunda parada, mais 15 minutos, ó... 5, 10, 15. Ih, deu 30. A terceira parada, 5, 10, 15. Deu 45 minutos. E a última parada, mais 15, ó... 5, 10, 15. Ih, minha gente, ó... Se eu tivesse o meu ponteiro aqui, virou. Se ele estava aqui, ó... E se ele girou totalmente aqui, ele já vai marcar a próxima hora. Então, minha gente, dá um total de 60 minutos. 60 minutos, eu mostrei para vocês que 60 minutos é uma hora, né, minha gente? Ainda bem que vocês pensaram, viu? Eu gosto que pensem mesmo, porque comigo é assim. Eu dou aquela deixa e eles sempre consertam, né, professora Sinara? Isso, professora Massa. E falando nisso, eu achei até engraçado aqui que a Ana, quando você perguntou o que é que fazia para medir o tempo, ela colocou uma resposta aqui bem interessante. Deixa eu dizer para você. Ela disse que era aquele negócio que cai areia, que cai, cai, cai areia, sabe? Não foi tão bonitinho, professora Massa? E teve uns que botaram o bússolo, gente. E aí, quando o estudante coloca assim, uma resposta errada, a gente às vezes nem coloca. Diz, né, professora Massa? A gente pula para o próximo. Ela botou assim, ó... Aquele relógio de areia que cai, 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 cai areia. Pois é, aquela ampulheta, né? É. E olha só, para fechar a aula, porque o tempo já está esgotando, diz o seguinte. Em uma viagem de 10 horas, o motorista faz 4 paradas, cada parada de 15 minutos. Qual o tempo em minutos que o motorista utiliza para as suas paradas? Agora é em minutos. E o meu agente, para a gente fechar com chave de ouro. Vocês me disserem hora, que era mais difícil. Agora é em minutos que fica fácil. O mesmo problema. Quanto dá em minutos? Quatro vezes o 15. Quanto tempo dá em minutos? Diz aí para mim. Será que é 15 minutos, se ele fez 4 paradas? 30 minutos ou 60 minutos, minha gente? Diz aí para mim, porque meu tempo está esgotado. Eu acho que a Ana botou letra C aqui. É, isso mesmo. Letra C, professora Massa. Vamos embora, corrigir, vamos lá. 60 minutos, pessoal. Então, infelizmente, professora Sinara, eu tenho que ir embora. Que peninha, professora Massa. Mas foi tão boa a participação hoje dos nossos estudantes, né? Eu espero que vocês continuem assim, tá certo? Pois é. Então, printa a tela agora com a atividade, porque eu gosto que vocês façam. Olha lá, hora certa é a atividade. Você vai desenhar 3 relógios e marcar a hora com os ponteiros em cada um, tá? E peça que seu colega represente a hora marcada nos relógios desenhados. Tá bom, minha gente? Então, ó, printou. Eu quero pronto. E compartilha com seus colegas, porque agora eu estou só. Um cheiro grande no coração de vocês. E até a próxima aula, minha gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.